Na época do vestibular, a gente fica cheio de dúvidas. O que fazer? Onde estudar? Cada um fala uma coisa. Pais, amigos, vizinhos, amigos dos vizinhos. Todo mundo quer ajudar. Mas no fundo, só a gente tem a resposta. Porque dá pra ser tudo o que a gente imaginar. Não perca o vestibular da ESO Barros Melo. O que é isso?